Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Aqui no meu canal eu ensino muita receita de geladão, eu ensino muita receita de bolo de pote de brigadeiro e hoje, pra não ficar por menos, eu vou te mostrar coisas que você aprende no ebook. Aprende a somar o teu produto, quanto você tá gastando de produto, tá? Aqui nesse vídeo eu não vou te ensinar a somar porque eu já fiz vídeo ensinando a somar, tá? Aqui eu vou te ensinar como que você vai começar a trabalhar com esse escopo medidor pra saber quanto dá de recheio de geladinho em cada saquinho. Então você vai ter que primeiro se adaptar com um saquinho. Esse aqui eu me adaptei no saquinho 5x25 e me adaptei no saquinho 5x30. São os saquinhos que eu mais gosto. Aí o que que acontece? Eu fiz essa... Eu tive essa ideia aqui, ó, de fazer tudo assim, sem ninguém me ensinar. Depois eu fiquei sabendo que isso aqui, você paga num curso de 900 reais aproximadamente pra você aprender a dividir em água mesmo e fazer teste em todos os saquinhos que você tá trabalhando no começo e depois você vai saber quanto de ml eu tô colocando aqui. Eu coloco 200 ml nesse saquinho de 5x25, tá? Aí aqui você vai fazer de conta que é um litro de leite. Aqui você vai fazer de conta que é o leite condensado, mas aqui ainda não é. Aqui eu coloquei 200 ml de água, que é pra você ver que aqui no meu saquinho 5x25 cabe 200 ml de água, ó. Vou colocar aqui, até onde eu costumo colocar antes de amarrar. Ó. Dois dedinhos. Dois dedinhos pra amarrar. Entendeu? Você vai fazer de conta que aqui é o teu recheio e vai saber. Agora aqui você tem teu copo medidor. Encheu até aqui, você primeiro vai ter que encher o saquinho. Antes de você colocar a água aqui, você vai encher o teu saquinho. Até onde você é acostumado a encher. Vai colocar no copo medidor. E vai ver quanto de ml eu tô utilizando aqui. ML aqui, ó. Olha, eu utilizo 200 ml de recheio no saquinho 5x25. Interessante isso, né? Então você já sabe que você utiliza 200 ml no saquinho 5x25. Aí se você for bom de matemática, você só vai lá na calculadora e vai somar. Um litro de leite, 395 gramas de leite condensado, 200 ml de creme de leite. O sabor que você vai utilizar pra dar aqui as gramas da fruta. E vai utilizar também 15 gramas de liga neutra na tua conta na matemática. Mas se você ainda não é tão bom na matemática, um bom negociante tem que ser bom na matemática. Você vai fazer esse processo aqui que eu tô te mostrando, que eu também acho muito interessante, que é fazer. E por que que na matemática vai dar errado ainda? Porque na matemática, a calculadora não tá te mostrando que teu geladinho vai dar espuma. Tá bom? Então você não sabe quanto de espuma você vai tirar do teu geladinho. Parece assim, tipo, ah, a Babi é louca. Não, é sacada de mestre aqui. Tem uns recheios que eu faço que dá zero espuma. Tem uns recheios que eu faço que, vocês sabem, que é o de Nescau, o de chocolate, o de leitininho, dá muita espuma. Então você não sabe quantos de grama ou de ml que você vai tá tirando ali. De espuma, né? Então eu aconselho você a fazer esse processo aqui do saquinho, encher todos os saquinhos de água pra saber quantos saquinhos tá te rendendo, quantos geladinhos tá te rendendo. Então se você já tá interessado pra saber aqui como que a gente vai fazer isso aqui, já deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho que é pra ficar com aquelas duas partes assim, aquelas duas anteninhas ativas, tá? Tem muita gente que acha que tá inscrito no canal, tá inscrito, mas não tá com o sininho ativado, tá bom? Pra você receber as notificações. Aí aqui, deixa eu te falar, isso aqui é coisas que você aprende num curso, igual eu tava te falando, curso de mais de 900 reais, mas eu vou deixar um e-book pra você maravilhoso aqui na descrição do vídeo, onde tem e-books assim, gente, custa, às vezes tem uns que eu indico aqui, que custa menos de 50 reais, você aprende assim, mais de 50 receitas, aprende a somar o que você tá gastando e por quanto você vai vender, então eu acho super interessante. Lá no e-book, você tem direito, você vai ter direito a geladinho gourmet, geladinho alcoólico, fit, detox, gente, é uma imensidão, fora as receitas que eu te disponibilizo aqui no canal sem cobrar nada, então eu acho que é uma mão na roda aí pra quem quer dar aquele pontapé inicial e partir pra tudo, né, é tudo ou nada, então vamos pro tudo, vamos nos inspirar a progredir e não regredir, vamos fazer aos pouquinhos, tem vergonha de sair de casa, vai trabalhando isso, começa com uma plaquinha no portão, então, eu acho muito, eu acho, é assim, eu acho que vale muito a pena investir pouco por muito conhecimento e mais pra frente você vai só se especializando e é daí pra mais e você vai ver que tem gente ganhando realmente muito dinheiro vendendo geladinho, vendendo bolo de pote, brigadeiro, então eu super indico, viu gente, não sei o que tô vendendo, tá, mas eu tenho amizade com os representantes, né, desses cursos aí e é coisa de confiança, antes de indicar que eu clico, eu olho se é coisa de confiança e às vezes assim, só de você clicar, você vai e já tem direito algumas receitas que tá bem de capa pra abrir a curiosidade pra pessoa querer mais, então dá uma passadinha lá e garante já o seu, tá, agora deixa eu te falar aqui, fizemos o teste e vimos que cabe 200 ml de recheio aqui, então aqui ó, vamos fazer de conta que temos um litro de leite, 500 mais 500 ml um litro de leite, aqui eu vou completar com 395, que dá o de leite condensado, aqui na minha latinha de leite condensado mostra 395 gramas, né, ó, 395 gramas, tem uma densidade muito grande aqui dentro, a gente colocando por água, como água, parece que tem muito mais, né, água, mas na verdade dá no mesmo que aqui ele tá enlatado, é um processo de fechamento que eles têm aqui, aí aqui eu coloquei a mesma quantidade, que tá pedindo, 395 gramas, aí o que que acontece, vamos descartar aqui e colocar ali no canto, então temos aqui ó, um litro de leite, vou fazer com água que é pra vocês entenderem, não focar nos ingredientes, tá, um litro de leite, 395 gramas de leite condensado, 200 ml de creme de leite, é a nossa base, depois a gente acrescenta aqui ainda o sabor, por isso que a gente vai fazer só com a base, que é pra não ter confusão, que às vezes de abacaxi você vai colocar uma quantidade, ou vai usar suco, vai usar fruta, de morango é a mesma coisa, então vamos fazer essa, esse esquema aqui, somente com a base, tá, um litro de leite, 395 gramas de leite condensado, 200 ml de creme de leite, vamos encher todos os saquinhos, realmente eu vou precisar desses saquinhos, porque respondendo outra, outra pergunta, que me fazem aqui no canal, Babi, por que que eu acabo de sair de casa com os meus geladinhos, e eles já estão mole? Porque você não preparou teu geladinho, você não, você não preparou teu geladinho, não, você não preparou tua caixa de isopor pra receber o teu geladinho, como assim, Babi, preparar a caixa de isopor? O teu isopor, ele tá ali, é, pronto pra, pra você usar ele, mas você tem que ativar o isopor, isso aqui eu sei que muita gente vai dar, vai dar risada, tá, mas vai perceber que quanto mais usou o isopor, mais ele conservou, por que será? Porque você tá preparando cada vez mais ele pra receber coisa quente, ou coisa fria, não é? Eu, a primeira vez que eu saí com as empadas, não tô desfocando, tá, as empadas, a empada é quente, ela acabava de sair do forno, eu forrava meu isopor com alumínio, e depois de algum tempo elas já estavam querendo ficar morna, e eu permaneci com o mesmo isopor, na terceira viagem elas estavam cada vez mais quentes, por que? Porque eu ativei, gente, eu não sei o que acontece, parece até coisa de louco, né, mas não é, e o geladinho é a mesma coisa, as duas primeiras vezes que você sai com o teu geladinho no isopor novo, não sei o que acontece, ele fica mais mole, rapidinho, e depois que você já vá acostumando ele a receber coisa gelada, que é os geladinhos, cada vez mais seu geladinho vai durar na rua, então, isso aqui serve pra você ativar teu isopor, encher uns 10, encher uns 10 saquinhos, colocar no freezer, e depois passar pro isopor durante a noite toda, e se você for sair assim entre 10, 11 e meio dia pra ir vender teu geladinho, você só pode tirar se eles estiverem mole, voltar eles direto pro freezer de novo, que vai formar o gelo de novo, pra quando você chegar, você ficar fazendo esse processo, aí cada vez que você sair com teu isopor cheio de geladinho, teu geladinho vai dourar mais, então aqui agora a gente vai encher todos os saquinhos, um ruim é derramar, né? Derramar e não saber quanto derramou, ó, encher todos os saquinhos, e vamos ver quanto geladinho vai render, gente aqui ó, e esse aqui, o último ficou, ó, sem mais nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio, mais um pouquinho, completava 8 geladinhos, então agora você já sabe que o geladinho, essa nossa base de, a base sem sabor, que você ainda não agregou fruta, nem suco, nem liga neutra, nem lente em pó, ela dá pra essa quantidade aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio, então você já sabe que a tua base rende em 7 geladinhos e meio, entendeu? Então é assim que você vai aprender a trabalhar, o brigadeiro, a mesma coisa, o brigadeiro você vai somar, você vai fazer, o brigadeiro vai pesar a massa, aí a massa deu tanto, então você vai saber, olha, eu quero vender brigadeiro a 1 real, vou fazer de 15 gramas, 18 gramas, então, 18 gramas dividido por essa quantidade de massa, deixa eu ver quantos brigadeiros vai me render, mas lembrando que é tudo depois que tá pronto, porque muita coisa evapora quando você cozinha, e o geladinho depende também do sabor, que é como eu te falei, da espuma, né, então é esse o vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês, e lembrando aqui que parece besteira, né, parece besteira o que eu falei de ativar o isopor, eu sei que muita gente pode até rir da minha cara, mas sabe como que eu cheguei nessa conclusão? Num belo dia eu tava vendendo meus geladinhos lá no braço, aí eu converso com morador de rua, comigo eu não tenho nenhum problema com isso, pra mim são pessoas normais, como eu, como você, do mesmo jeito que eu converso com uma pessoa chique, suponhamos assim, chique, com muito dinheiro, eu converso com uma pessoa com pouco dinheiro, humilde, eu não tenho essa, pra mim pessoas são todas iguais, por mais que eu falei pra vocês no vídeo lá que eu fiz, o menino, né, foi humilhado, porque infelizmente as pessoas, elas enxergam muito o que você tá vestindo, mas não se esqueçam, né, que é como eu falei no outro vídeo, quem tá lá em Brasília, não tá de um chinelo com pé de um com pé de outro, não, eles estão de terno e gravata, dos estilistas mais caros, então, sabe como que eu cheguei na conclusão do geladinho? Foi porque eu tava, eu tinha acabado de, o geladinho tava ficando tudo mole, o isopor era novo, segundo dia que eu tava lá no braço vendendo geladinho, eu não entendia, aí eu fiquei sentada assim na calçada, eu tava lá, sentei mesmo, gente, na calçada assim, num degrau, antes de você atravessar pro outro lado, aí tinha um morador de rua aqui sentado comendo a marmitinha, alguém deixou a marmitinha com ele, né, aí ele ficou olhando pra minha cara, eu abri no isopor, eu vi que ele tava olhando pra minha cara, eu falei assim, eu vou dar uns geladinhos de goiaba pra ele beber como suco aí, pra acompanhar a marmitinha, aí antes de eu abrir a boca pra falar, ele falou assim, o que foi moça, você tá com a cara meio desanimada, eu falei assim, ai, ai gente, quando eu desabafo, eu desabafo com qualquer pessoa, eu falei assim, então, eu saí quase agora de casa com esse geladão, já tô ficando mole, aí ele olhou, ele, deixa eu ver, aí ele pegou, olhou, e falou assim, esse isopor é novo? Eu falei assim, é, ele então, eu não sei se você vai me entender, mas sabe quando a gente tem uma garrafa de café? Eu falei assim, sei, ele, ué, nas instruções, olha as ideias, gente, olha as ideias das pessoas que você não dá, você pode falar assim, nossa, eu não dou nada pra aquela pessoa, a pessoa é um verdadeiro filósofo, sabe? Ele falou assim, você não vê que nas instruções vem falando que, que antes de utilizar tem que colocar água quente pra ativar? Eu peguei e falei assim, é mesmo, verdade, quando a gente compra uma garrafa de café, né, a gente, pra ativar ela, as instruções vem te explicando que você tem que colocar água quente, e deixar um certo tempo lá, né, de preferência até de um dia pro outro, se você puder, antes de colocar o café mesmo. Olha, se é verdade, ele então, com isopor não vai ser diferente, você tinha que ter comprado esse isopor aí, e ter enchido ele de gelo a noite toda, eu falei assim, onde é que eu vou arrumar esse gelo? Ele falou assim, ah, também eu não sou mágico, falou pra mim, eu também não sou mágico, aí tipo, eu sou amiga dele até hoje, eu passo, eu passo assim, vai uma geladinha aí, aí eu dou um geladinho pra ele, sempre que eu encontro ele, aí tipo, eu comecei a pensar, e é assim que foi, deu certo pra mim, eu acho que duas cabeças pensam melhor que uma, essa é a dica que eu tenho pra te dar no vídeo de hoje, então vou ficando por aqui, tá? Um beijo pra vocês, boas vendas, pra nós, tchau gente!